Eu selecionei para vocês aqui algumas imagens da CPI do MST e vamos nos deliciar com o Glauber Braga, o maior lacrador da história do Congresso brasileiro. Olha o que o Glauber Braga fez com o Dudu Bananinha, o Eduardo Bolsonaro. Vamos ver juntos. Sentar no colo do príncipe saudita. Nesse caso em específico, não falam em ditadura. Agora, quando se trata do reestabelecimento de relações diplomáticas com o país vizinho da América Latina, fica quietinho, que agora eu estou falando, você já falou bastante. Fica quietinho agora. Fica calmo, fica quietinho. Você já devolveu todos os colares? Como orienta a bancada do PSOL, deputado Glauber Braga? Quando a sua mãe devolver lá também... Não, não tenho o que devolver. Quando a sua mãe devolver... Não, não, vamos ver de novo. Isso aqui está muito bom, gente. Está no colo do príncipe saudita. Nesse caso em específico, não falam em ditadura. Agora, quando se trata do reestabelecimento de relações diplomáticas com o país vizinho da América Latina, fica quietinho, que agora eu estou falando, você já falou bastante. Fica quietinho agora. Fica calmo, fica quietinho. Você já devolveu todos os colares? Como orienta a bancada do PSOL, deputado Glauber Braga? Quando a sua mãe devolver lá também... A pergunta... Não, não tenho o que devolver, meu companheiro. Gente, que baixaria. Sua mãe? Como assim? Como assim, Eduardo Bolsonaro? O Glauber Braga é ótimo. Fica quietinho, fica quietinho. Adorei isso aí. É tão pedagógico. Tão pedagógico. Então, CPI do MST hoje foi uma sucessão de vexames para a extrema-direita, capitaneada por uma figura como esta que vocês acabaram de ver, que gosta do sheik saudita, que é o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que corrobora a tese que eu estava defendendo aqui. Deixa eu botar a música para a gente. Que é o seguinte, é tão vergonhosa. A extrema-direita não tem discurso. Ela só tem o ódio, só tem a incitação, a má educação. Então, não tem como um conjunto desses lograr êxito numa CPI. Eles vão ser rebaixados. Eu estava dizendo aqui, o MST vai sair fortalecido dessa CPI. E a extrema-direita vai sair mais enfraquecida. Porque você vê o que prevalece nas redes. Prevalece o Glauber Braga, prevalece a Sâmia Bonfim, que eu tenho aqui também um vídeo dela para vocês. Deixa eu colocar aqui. Vamos assistir juntos. Olha só. Eu vou tirar a Sâmia, porque tem um vídeo aqui que eu estou lembrando, que é importante. Olha só esse cara, o ridículo que ele passou aqui e que ele promoveu. Olha só. E ele quer ficar lá, ele quer ficar na frente. Olha lá. Está sendo retirado ali, carinhosamente. Eu nem sei quem é esse cara aí. E quem sabe, o cara aí, o cara aí, o que é que ele está indo, o que é que ele está indo, o que é que ele está indo, o que é que ele está indo. É, eles vão perder sempre. Não tem... Deixa eu ver o que tem aqui. Desculpa, sou membro da comissão, peço pra... Bom, é isso aqui que está sendo a CPI do MST. Agora, não é só esse barraco, quer dizer, esse barraco é a extrema-direita que faz, são os ruralistas, os financiados ali pelos ruralistas, né? E a esquerda e esse grupo, essa mulherada porreta que está lá, eles vão se destacar, eles vão ser eles que vão prevalecer nas redes. É a síndrome de Dino, a síndrome de Flávio Dino. O Flávio Dino parece que é o cara que foi lá e detonou e rebaixou todo mundo, ele nem é mais chamado pra nenhuma comissão, porque os extremistas ficaram com medo dele, né? Toda vez que o Flávio Dino vai, ele destroça ali esses fascistinhas de merda. Então, na verdade, essa é a grande engrenagem, né? Somos milhões de dinos. Os deputados, os parlamentares, eles têm qualidade, como o Flávio Dino também, pra demolir essas fraudes ambulantes que perambulam como zumbis ali no Congresso, né?